Fala aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal TG Auto Serviço Hoje galera, nós vamos com esse Citroen Esse Citroen aqui Aircross Motor 1.6 e 16 válvulas Galera, esse carro aqui Já é o quinto carro que vem pra gente Com defeito de marcador de combustível A gente sempre se atenta A passar pros nossos clientes Que é sempre necessário a gente fazer um diagnóstico primeiro A gente tem que fazer uma varredura, um diagnóstico Pra ver o que pode estar acontecendo com o seu carro Esse cliente já levou em duas oficinas Uma que ele tentou somente trocar Pra ver se ia resolver Porque possivelmente o defeito poderia até ser Esse marcador de combustível, que é a boia, né? Mas não resolveu No segundo ele tentou que o outro mecânico Pudesse ir um pouco mais a fundo do problema Mas não conseguiu resolver também E agora ele trouxe pra nós Pra resolvermos de vez esse problema E a gente, vamos resolver esse negócio aí Vamos deixar esse carro zero O cliente não ficar se preocupando com o combustível O carro para no meio da rua, né? Então confira no vídeo pra gente aí Esse carro aqui não marca combustível de jeito nenhum, tá? Ele não consegue marcar nada de combustível E eu quero agradecer ao nosso amigo Carlos Que é o proprietário desse carro aí Por ter trazido esse veículo até nós E confiando no nosso serviço Então bora pro vídeo Que a gente vai mostrar mais sobre esse defeito aí Galera, antes da gente começar o procedimento e tudo mais De teste A gente vai ligar primeiramente o painel E aqui no marcador de combustível A gente vai ter que Esvaziar A linha de combustível, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que desligar o conector ali Dar partida pra que a linha de combustível Esteja vazia E a gente possa trabalhar tranquilamente Então vou dar partida aqui, ó Ó, o carro nem funcionou direito Ele já tá apagando E assim eu desligo Zerado pra gente trabalhar, tá? O que que tá acontecendo, galera? O marcador de combustível aqui Ele não marca Ou ele marca cheio Ou ele marca vazio, tá? Então ou ele marca cheio Ou ele marca vazio E vai verificar aqui o marcador de combustível Ó, já tínhamos retirado Tanto partido E vamos ver se o problema tá aqui Essa tampa foi trocado Leite passou pra nós E nós vamos verificar Esse problema aqui Se ele tá aqui Ou se ele tá na fiação Ou se ele tá na BSI Ou até no painel Bom, galera Nós iniciamos os testes aqui nesse marcador Esse marcador primeiramente Que ele é paralelo, tá? Ele não é de uma marca confiável As únicas marcas que eu confio Pra colocar aqui Ou seria da marca DS Ou seria Da própria Citroën Peugeot, tá? Essa marca eu não confio Primeiramente por isso E segundo Que olha só Se vocês olharem, ó Olha só onde o pino tá Olha onde o outro pino tá Ele tá lá no fundo, ó Tá? Então o pino tá escapando Mas mesmo assim O problema não é esse, tá, galera? Nós chegamos aqui A uma conclusão Que o problema não tá aqui O problema não tá na fiação Tá? Nós Nós fizemos ali Uma revisão na fiação Vou mostrar pra vocês Aqui, galera Nós fizemos uma revisão aqui, ó Nessa fiação Ela tá aqui embaixo Nós verificamos ela Que está boa, tá? Mas o problema em si, galera A gente encontrou aqui também, ó Esse fio aqui, ó Ele estava isolado Em um fio da caixa da BSI, tá? Então Nós verificamos Que esse fio aqui Ele pode ter dado algum curto Ou na hora da troca da bateria O cliente passou pra nós Que trocou a bateria E nós verificamos Que o problema está na BSI, tá? Vai ter que trocar essa BSI Vai ter que trocar não A gente vai ter que Ver se a gente consegue Fazer um reparo nela A gente vai passar pro cliente Se o reparo não der A gente vai ter que trocar Essa BSI, tá? Mas o problema Ele está dentro da BSI Tem um curto-circuito Dentro da BSI Um scanner Que a gente passou Encontramos esse defeito De curto-circuito Na BSI, tá? Então vou ter que Tirar essa criança Pra fazer um reparo Tá? Mas o problema Não está na boia Não é um grande problema Boia Tem um pequeno problema Ali na boia Mas tem que trocar ela Mas o problema maior É aqui, ó Tá? Então nós vamos Fazer os últimos testes E ver o que a gente Passa pro cliente Se realmente é a BSI Se for a BSI A gente tira pra fazer o reparo E aí passa pro cliente Bom, aqui galera A gente vai entrar aqui Na parte da BSI Vai tá um pouquinho escuro Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? A BSI Ela fica aqui embaixo Do volante motorista, né? E nós temos aqui A caixa de BSI, ó Ela tá ali atrás Vamos retirar ela E vamos levar pro reparo, tá? Retirar todos os conectores Lembrando Tem que desligar a bateria E esperar um minuto E aí sim Desconectar Esses conectores aí, tá? Esses conectores fazem parte Do painel Fazem parte Do code da chave Do som, tá? Desliga a bateria E espera um minuto E aí desliga todos Esses conectores Que tem aqui Tem um monte Vou mostrar pra vocês Tem um monte de conectores aqui Bom, galera Tá aqui, ó A BSI tá pronta Tá? Tá toda conferida Reparo dentro dela Já foi bem feito, tá? A gente não mostra O reparo dentro dela Porque Não é a nossa especialidade Arrumar esse tipo de peça, tá? A gente consegue Ainda tem o auxílio De poder arrumar Ou trocá-lo, tá? Vai depender Do que que a gente consegue De resultado No reparo Dessa BSI Vamos entrar com o scanner Da Citroën E vamos ver A parte de aprendizado Beleza? Então bora entrar aí Nesse cara aí Bom, galera Nosso cara tá pronto Nosso cara tá finalizado Tá? Agora ele marca combustível O que que acontecia aqui, galera? Eu acabei não passando pra vocês Especificamente o defeito Mas O defeito Passei meio por cima, né? Mas o defeito era o que? O cliente ligava o carro Ligava o contato O conteúdo ficava vazio Não aparecia nada, tá? E ele sempre Colocava combustível Sempre E o tanque ficava cheio Ou ficava no meio do tanque Ele não sabia Qual era a quantidade Ele levou em dois mecânicos Que eu tinha passado pra vocês E o procedimento Não conseguiram fazer, tá? Talvez Em um desses procedimentos Poderam ter queimado até A entrada Da BSI Onde faz Ali a conexão, tá? Ou na hora da trocada Da bateria Um desses dois casos aí A gente não sabe informar Porque Pode ter sido Nesses dois Ou aquele fio Que tava lá embaixo Que poderia ser Até De um rastreador Galera A gente já fez Todos os ajustes Com o scanner Ele fez ajuste manual Tá na quantidade certa Nós verificamos Já rodamos com o carro Tá marcando direitinho Vamos arrumar o horário aí Ainda tá errado, tá? Aqui atrás Aqui atrás Ele já encaixou tudo, tá? Tá tudo direitinho Essa tampa foi trocada O cliente passou pra nós Vamos jogar uma água aqui Vamos dar uma limpada Pra tirar o cheiro de combustível Né? Esse conector aqui Ele estava quebrado O cliente estava até presente Mostrei pra ele Mas a gente conseguiu encaixar Ficou perfeito Não vai soltar fácil Vamos tampar isso daí E aqui galera Trocamos também O marcador Primeiro porque O pino tá lá embaixo Sempre que a gente encaixa Ele desce Olha lá Dá pra ver Essa marca não é confiável Tá? Pra servir do cliente Aqui As ferramentas que a gente tirou O marcador Aqui o último Tem que fazer resistência E o scanner Que a gente utilizou Pra fazer o serviço Tá? Então vamos finalizar Esse carro aí Galera Galera Mais um serviço aí Da linha Citroën Peugeot Francês Se você gostou Dá aquele like Bate Se inscreve no nosso canal Deixe seu comentário O que você achou Tá? Vamos arrumar Aquele horário ali Galera Se você quer marcar com a gente Entre em contato com a gente Através do nosso telefone Tá aqui embaixo Pra agendamento Tá? O nosso e-mail Ou o nosso endereço Que vai estar aí embaixo Beleza? Galera É isso aí Muito obrigado a todos Ao nosso amigo Carlos Ter confiado no nosso serviço Obrigado mais uma vez E até a próxima Valeu